e começando então o curso de física 4 2021 então o meu nome é Gil Demar e aí eu tô preparando esse curso aqui eu gostaria de fazer um curso assim no powerpoint como eu fiz com o curso de métodos mas aí o tempo tá corrido também apertado então vou fazer aqui escrevendo no papel e vou postando os vídeos tudo no YouTube para vocês olharem certo o canal do YouTube é professor não Gil Demar e também tem o blog professor não Gil Demar onde eu deixo anotado lá do blog todas as informações a data das provas etc então o esquema é assim são três provas é tudo aqui distante né são quantas aulas se são 30 aulas seria 10 aulas uma prova 10 aulas da prova etc eu não mudo a data da prova e em cada unidade você tem duas provinhas provinhas são ponto extra então se você se tira 10 você não recebe as notas da provinha porque são as provinhas daquela unidade só é só referente à unidade então cada provinha vale um então você tem um total de seis pontos extra então se você tirar nota média você já tem três pontos extra que ajuda muito bom então eu vou colocar lá no blog a data das provas a data da segunda chamada também que é no final depois de tudo e para ter as dúvidas vocês têm o no Facebook tem um grupo meu chamado física 4 aí lá tem os alunos que eu boto as dúvidas eu respondo as dúvidas tudo lá porque aí se dois tiveram a mesma dúvida ele um olha o já leu que outro escreveu entendeu aí vai não preciso ficar repetindo a mesma informação várias vezes aí tem lá aí qualquer coisa vocês podem perguntar para mim via Facebook pelo Messenger ou então pode mandar mensagem para o meu e-mail também o e-mail da UFBA eu vou mandar para vocês amanhã um um e-mail com o link desse vídeo eu tô pensando em não botar ele público porque não tá bem acabadinho tá fazendo assim porque tô sem tempo né para fazer assim rapidamente então muito bem aí essa primeira aula na primeira aula geralmente demora uma aula e meia eu faço a revisãozinha do que foi visto em física 3 até o ponto a partir do qual eu vou começar então o física 3 vocês começam vendo primeiro é a força elétrica e se vê por exemplo se quando tá um tempo seco se você esfrega a caneta do cabelo e depois aproxima do de um pedacinho de papel ele atrai o papel então que força essa que atrai quer dizer o cidadão comum olha e acha isso uma coisa muito normal quer dizer não vê nada demais mas o cientista não ele olha aqui ele quer saber pô mas como é que aquela força o que é que tá atraindo o papelzinho para para a tampa da caneta por exemplo né então pesquisando isso se chegou que a força para o caso de cargas pontuais ou seja quando a carga é praticamente um ponto então a força é dada pela essa fórmula aqui um sobre quatro pi epsilon zero vez uma carga vez a outra carga dividido pela distância ao quadrado isso na direção radial esse chapéuzinho aqui circunflexo é um vetor é o vessor né o vetor unitário então tá dizendo que é na direção do do raio então se você tem uma carga positiva um q1 aqui e um q2 aqui bom então a distância aqui entre as cargas r então se as duas são positivas a força positiva então a direção é radial tá vendo a direção do raio então se você bota aqui o centro então a força vai tá pra pra cá nessa daqui a força pra cá então é repulsiva já tem força né é possível se for uma carga a negativa e outra negativa então é da mesma forma negativo menos comendo dá mais a força vai ser positiva apontando para longe do do centro né do raio né e se for uma carga positiva e uma negativa mas comendo mais vezes menos também não vai ser a força negativa então a força vai ser apontando para dentro né então a força atrativa quer dizer as cargas fundamental da eletromagnetiva é isso né que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem a atração dos opostos então a força dessa forma aqui isso aqui geralmente se representa com um k né um sobre quatro pi epsilon zero mas eu vou querer fazer que vocês saibam que o k é um sobre quatro pi epsilon zero e eu sou esse é o carro né o primeiro sim como é que foi feito isso aqui coulomb que é francês pronunciar coulomb ele mediu essa força com uma balança de torção interessante vou falar aqui é mais um assunto física 3 balança de torção sim você bota uma barra aqui e prende na barra um espelho e aí aqui embaixo você bota para ficar a carga aqui e aqui um contrapeso né para a barra ficar equilibrada aí se aproxima outra carga aqui então você sabe a distância que se aproximou uma da outra a força é pequena mas aí quando se aproxima essa daqui repele né então ela vira para cá quando ela vira o o eixo aqui que está em pendurado esse fio gira então aí você bota uma luz para incidir aqui no espelho aí quando o espelho dá uma giradinha a luz o reflexo né muda de direção então quer dizer apesar de ser uma mudança muito pequenininha quer dizer mesmo que a força seja pequena você consegue medir então aí coulomb usou uma balança de torção só dessa para medir a força elétrica e a gente viu que ia depender dessa forma e aí mais tarde kevin diz também usou uma balança dessa para descobrir para medir a força gravitacional aí a gente disse que foi ele que mediu que pesou a terra porque ele medindo a força gravitacional aí daí ele achou qual era a massa da terra mas tudo bem não vou entrar em detalhes não aqui o segundo capítulo a gente estuda o campo elétrico campo elétrico foi uma abstração que faradei pensou faradei interessante que ele não fez faculdade né então ele tinha um pensamento assim mais original então ele imaginou que se você tem uma carga aqui se você aproximar uma carga positiva ela vai sempre fugir dessa carga certo então existe já assim um um campo que determina mais ou menos como é que vai ser o comportamento de outras cargas em torno dessa diferença aqui então o campo elétrico é como se fosse assim como se fosse a aura da carga né por exemplo se citar uma sala de aula sem professor nenhum então os alunos ficam tudo conversando com outra aquela bagunça aquele caos aí se entra o professor o professor tem aquele campo né que aí ele a presença dele faz com que os alunos fiquem em silêncio prestando atenção porque ele tá falando certo então cada pessoa tem o seu campo se você tá conversando com o papa ou se você tá conversando com o presidente do Brasil o campo é diferente né o seu comportamento as suas emoções são outras então da mesma forma você tem o campo elétrico fica sendo a força dividido por carga e aí representa o campo elétrico com a letra E é a força dividido pela carga quer dizer a carga que você botaria aqui então com porque é a força depende da carga mas se eu dividir pela carga a dependência vai ficar somente na carga que tá aqui então o campo elétrico de uma carga pontual né aqui é carga pontual deixa eu botar aqui e se a carga não for pontual a gente vai precisar integrar né a gente se já virou isso em física 3 não não esqueça que aqui é física 3 então a força por carga fica 1 sobre 4 pi epsilon zero aí só tem uma carga né por erro quadrado então depende só da carga então no carro do caso de uma carga positiva se você botar uma carga positiva aqui ela vai embora vai fugir para longe dessa né então se você diz que a direção do campo é saindo da carga positiva né e se você bota uma carga negativa o campo elétrico é vindo para cá e se você bota uma positiva negativa um dipolo né uma positiva e uma negativa então se eu botar uma carga aqui ela é repelida pela positiva mas ela é atraída pela negativa então ela vai fazer assim vai fazer um movimento movimento assim então perto da carga positiva ela é radial né e saindo e perto da negativa ela radial entrando então vai ser aqui vem para cá em que ela aproxima e sim simetricamente né dependendo da distribuição de carga que você tem então aqui o o campo elétrico então aqui teve essa força e agora você tem um campo elétrico da casa pontual e aí geralmente para se medir campo elétrico você tem que calcular isso então se você tem presença com a placa uma placa não é uma carga pontual porque isso não tem um pontozinho se você tem uma uma placa é uma placa carregada então tá cheia de carga aqui então você não pode usar mais essa fórmula porque não é um ponto então você tem que pegar agora e fazer integral somar todos os pontinhos que tem aqui então a coisa bem complicada daí que surgiu o terceiro capítulo que é a lei de gauss e a lei de gauss que você usa que é bom quando tem simetria que a integral do campo elétrico numa área fechada né e aqui quer dizer que a integral fechada é igual a a carga total que tá dentro dividido por epsilon zero bom então você usa isso é essa equação vale sempre aqui a carga interna né certo eu vou entrar em detalhes não senão vou atrasar com física 4 então aqui a lei de gauss que é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo que é do terceiro capítulo aí do quarto a gente vai aprender o potencial elétrico o potencial elétrico o potencial elétrico é o seguinte pra você o objetivo final aqui que a gente quer achar é a força você quer achar a força você quer saber como é que as partículas vão se mexer então pra achar a força você calcula o campo elétrico mas depois você sabe que a força vai ser o campo elétrico vezes a carga a força é a carga vezes o campo elétrico então você quer saber o campo elétrico pra no fim das contas você achar a força porque o que você observa é a força o que mexe os ponteiros dos instrumentos tudo é a força elétrica então você quer achar a força mas aí a força aqui tanto o campo elétrico quanto a força são vetores eles têm três componentes então é mais trabalhoso você calcular três do que calcular um então por analogia com a mecânica na mecânica você tem a energia potencial né a energia potencial que no caso conservativo é menos a integral da força vezes a distância deslocamento e de a até b seria o a menos o b bota aqui o b menos o a então na mecânica aí quando você quer achar se você souber o potencial e quiser achar a força então você faz assim a força o componente x da força é a derivada do é menos a derivada do potencial com relação a x o componente y da força é menos a derivada do potencial com relação a y e a componente z é menos a derivada com relação a z então isso aqui simplifica o trabalho da mecânica porque o o potencial é escalar você não tem que calcular três componentes você calcula um só então você calcula o potencial que é um componente só aí depois é só derivar com relação a x e plus z e as três componentes entendeu então fica mais fácil então aí por analogia no caso do eletromagnetismo se define veja bem a o potencial a energia potencial elétrica que é menos a força que é q vezes z escala de r certo para uma carga fixa então você tem que a energia potencial o potencial elétrico por definição é a energia potencial por carga que é menos a integral do edr certo então assim a energia potencial o potencial elétrico é a energia potencial por carga e o campo elétrico é a força por carga então seria como se dividisse aqui por carga os dois energia por carga dá o potencial elétrico força por carga o campo elétrico certo então aí fica fácil que quando você quiser calcular o campo elétrico agora o campo elétrico é de x é menos a derivada do potencial com relação a x o campo elétrico componente y é menos a derivada do potencial elétrico com relação a x e o e z também menos a derivada do potencial com relação a z certo então aí o potencial como é energia por carga o potencial o potencial é a integral do e vezes a carga certo então o potencial do caso da carga pontiforme o pontual né pontiforme o v fica sendo 1 sobre 4 pi epsilon zero carga que é o campo elétrico né integrado no r vai ficar isso aqui por r então é esse aqui e a energia é q vezes o v a energia fica assim a energia pontual é 1 sobre 4 pi epsilon zero q1 q2 por r certo o que é que energia e potencial vezes carga então veja a outra carga que você aproxima então você tem uma carga só aí tem o potencial elétrico daquela carga então você quer saber a energia e a energia é o que? para você pegar uma carga e aproximar da outra então aí você precisa de duas cargas para para ter o conceito da energia certo? então aqui já vimos quatro capítulos o próximo capacitores capacitores e dielétricos capacitores e dielétricos capacitores e dielétricos então aí a relação é dada o seguinte você tem um condutor aqui o outro condutor aqui aí se eu carrego esse daqui com a carga positiva e esse aqui com a carga negativa aqui é mais q e aqui menos q então é claro vai ter um potencial elétrico entre eles aqui né porque você tem a energia se eu botar uma carga aqui essa carga vai andar se for uma carga positiva ela vai vir para cá certo? então se ela está ganhando energia cinética ela tem energia potencial né então o potencial elétrico é por definição é o o q sobre c a carga pela capacitância então isso daqui que vai definir a capacitância se pega em média o potencial medindo a carga sem fazer essa relação você acha a capacidade c aí como esse v daqui é u u sobre q então du dq né divisão é coisa de primário na faculdade você fala onde tem divisão você fala derivada então a derivada du dq fica sendo q sobre c então daqui você integra né du u é igual a q dq sobre c e daí você tira aqui a energia então a potencial armazenada aqui é o quadrado sobre 2c e a energia armazenada no capacitor aí que mais você tem de capacitor? tem isso tem o caso do capacitor de placas paralelas de placas paralelas para trabalhar né um com mais q e outro menos q quer dizer independente a capacitância independente da carga né porque a capacitância vem daqui a carga capacitância é o q sobre v então é a distância d aqui é a distância então a capacitância desse daqui de placa paralela é isso daqui que é o mais simples e depois você tem o q soma adição né adição de capacitores mas aí eu não vou entrar esse detalhe não esse detalhe de física 3 vamos passar as coisas mais rápida aqui capacitores de elétrico o seguinte vimos resistência aí o capítulo seguinte é resistência você tem a corrente elétrica define a corrente elétrica que é quanto de carga passa por um tempo né você tem um condutor um fio aí no condutor está passando carga então quantas cargas passam por segundo isso daí define o que é uma corrente elétrica e que então também definido como integral de J de A o tanto de aqui o J que é corrente por área é a densidade de corrente é um vetor na verdade aqui tem módulo e aí quando você tem um condutor passando a corrente nele você tem a a resistência fica definida assim como V igual a RI né o quanto maior a resistência aí para passar uma corrente alta você tem que botar uma diferença potencial muito grande sim então potencial nesse da tomada aí potencial então é quanto quanto é quanto é energia por carga você está cadê energia por carga você disse que é 110 volts quer dizer que para cada colômbio que passa de um de um um pólo para o outro tem energia de 110 joules então é resistência isso daqui aí tem resistência não dá para calcular a energia porque é resistência de si para você ter a potência né vou fazer a conta aqui então o V é DQ DU por DQ é igual a RI aí complica né então você vai ter que o DU igual a R o I é DQ DT aqui é o I vezes o DQ então como é que vai ficar o U não dá para achar então o que é que você faz você pega e divide por DT dos dois lados DT DT que é a taxa né a taxa por tempo então DU DT é a potência daqui você tem que a potência DQ DT é o I é igual a RI ao quadrado então a potência dissipada pelo resistor além disso você tem o resistor cilíndrico que a resistência é igual a Rho L sobre A onde o Rho daqui não é a densidade é a resistividade do material quer dizer a resistência como uma estrada esburacada quanto mais comprida mais difícil de andar e quanto mais larga mais fácil de passar certo então aqui a resistência depois no capítulo seguinte a gente viu força eletromotriz aqui vem o circuito elétrico eletromotriz força eletromotriz que aí a força eletromotriz vai ser a sua vai compensar a diferença do do potencial perdido na resistência do capacitor aqui no meu plano de aula não tem mas tem toda aquela parte das leis dos nós leis das malhas né então aqui vem circuitos e aí a gente não vai entrar em muito detalhe de circuito não então vou deixar parar aqui e aí vou para o capítulo 8 que é o campo magnético o campo magnético é que é a parte que você estuda os ímãs então é meio estranho porque quando a gente estuda o campo elétrico você estuda a força elétrica a tração entre cargas então seria de esperar que o campo magnético você estudasse a tração entre ímãs mas não já começa a gente já começa dizendo que a força magnética é que V vetorial B né é propósito que é que aqui é a força de quando você tem um campo magnético um campo magnético por exemplo B suponha que ele seja para cima aí você tem uma carguinha que é positiva se for negativa vai dar na direção oposta né que está andando com a velocidade V aqui passando por esse campo então ela vai sentir uma força nessa direção vai sofrer uma força nessa direção então a força é o V vetorial B produto vetorial é melhor você fazer o seguinte você pega aqui é o V vetorial B então se você pegar a mão direita empurrar o V na direção do B o polegar aponta para o direção na direção do produto vetorial que é a força então a força é para cá certo? então se o B está para cá e a velocidade está passando aqui então a força vai ser para cá então se você tem uma carga andando para cá com a força perpendicular ela essa força a força perpendicular é a força centrípeta né então ela vai fazer o que? a carga vai rodar vai ficar rodando certo? então a força magnética ela fica assim ela tende a fazer as cargas girarem aí no no seguinte no 9 é a lei de amperes quer dizer a lei de para você calcular o campo magnético mas é gozado que aqui a lei é causada por uma corrente vocês sabem descobriram né foi o Oester que descobriu que uma carga em movimento uma corrente produz um campo magnético se você tem uma corrente indo para cá então produz um campo magnético assim pela lei da mão direita aqui o polegar na direção da corrente então o campo magnético está girando na direção apontada pelo dedo indicador está girando assim certo? então aí quer dizer se você tem uma corrente como é que você acha o campo magnético produzido por essa corrente então aqui chega entra a lei de amperes que é a integral de BDL igual a Mi zero I certo? quer dizer você tem um fio está passando a corrente I aqui então vai produzir um campo magnético girando assim então B que é o vetor o que mais? 9 aí a parte diz o capítulo seguinte é a lei de Faraday lei da indução de Faraday aí Faraday pensou assim se uma carga em movimento produz um campo magnético será que um ímã em movimento não produziria um campo elétrico? aí ele pegou e experimentou isso pegou, chegou perto de uma espira e botava o ímã chegava o ímã assim botava perto de uma espira para ver se aparecia a corrente então quando ele chegava aqui não tinha corrente nenhuma mas ele notou que quando ele aproximava aparecia uma corrente e quando ele tirava a corrente girava na direção contrária a corrente era contrária então ele descobriu isso e daí ele descobriu então que o campo magnético variando do tempo provocava um campo elétrico que é o integral de BDL de E integral de EDL que é o campo elétrico girando que é produzido é igual a menos DDT integral de BDA integral de BDA então note que aqui é uma integral fechada aqui é integral aberta porque você está assim você tem uma espira elétrica um material condutor aqui na verdade na experiência dele ele botava aqui ligado num num amperímetro que é o que? você pega e enrola a espira aqui e bota uma agulhinha aí quando a corrente passa aqui produz um campo magnético que desvia a agulha e você sabe se está passando corrente ou não aí eles pegam o ímã e bota aqui aqui é o norte aqui é o sul do ímã então ele aproxima quando ele aproxima o ímã passando aqui o campo magnético então vai variar o campo aqui então o L aqui é o E que vai se produzir aqui ao longo desse L aqui é o campo elétrico ao longo do DL DL é essa aqui e a área é essa área a área é qualquer área delimitada por esse circuito fechado certo? então aqui no caso a gente está pegando essa área daqui mas pode ser uma área aqui assim também tanto faz então isso daqui vale sempre então como o campo magnético que está passando atravessando essa área aqui varia com o tempo então produz um campo elétrico uma corrente que é o princípio da hidrelétrica na hidrelétrica você faz assim você bota vou botar aqui talvez vocês não tenham visto isso na hidrelétrica você tem a água lá da represa caindo né? aí cai assim num umas pais assim que aí gira né? o negócio é mais complicado mais detalhado mas vamos supor que seja assim vamos facilitar né? só para ter uma ideia depois se tiver um riachinho lá no fundo do sítio de vocês vocês fazem aí você pega aqui e bota uma espira e aqui um campo magnético B ou seja, vocês tem um ímã né? essa espira aqui está saindo aqui do coisa de forma que quando esse negócio gira a água bate aqui e faz esse negócio girar quando ele gira essa espira aqui que está ligada aqui no eixo vai girando também certo? aí ela girando na presença do campo magnético vai fazendo com que o vamos supor que aqui está a espira né? então vai girando no eixo aqui então o campo magnético que está passando aqui o fluxo está variando porque aqui tem muito campo magnético passando por dentro da espira e aqui não tem nenhum então quando ele está girando está variando aí essa variação faz com que apareça uma corrente na espira como aparece aqui então é assim então a maioria dos geradores é tudo feito dessa forma aqui então essa daqui é uma equação muito importante também é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo aí daqui a lei da indução de Faraday você chega no seguinte que é o capítulo 11 que é indutância indutância você tem isso daqui então seria a diferença de potencial vai ser menos del del t do fluxo magnético você vê que normalmente essa integral aqui no circuito fechado deveria dar zero porque isso aqui a diferença de potencial é EDL o potencial é EDL né? então se você integra de um ponto até outro ponto a diferença é zero mas isso é na eletrostática como aqui está variando com o tempo então não dá zero então isso aqui não é conservativo então aqui o potencial ficaria isso é menos a variação do fluxo magnético esse FI de B é o fluxo magnético se vocês alguma vez escreverem tem que dizer quem é quem que é o B passando na área integral do B na área aí se você usar a regra da cadeia fica então que o V eu vou botar aqui o V tirar esse sinal aqui vou botar positivo né? porque aqui o V quer dizer a diferença de potencial que está sendo está aparecendo eu quero saber a diferença de potencial que vai aparecer ali independente do sinal então usando a regra da cadeia se se o fluxo variar somente com a corrente por exemplo por exemplo você tem no circuito aqui um solenoide aí tem uma corrente passando aqui aí quando a corrente passa aqui ela produz um campo magnético certo? porque toda a corrente produz um campo magnético aqui se essa corrente estiver variando esse campo magnético aqui vai variar aí esse campo magnético variando ele produz um campo elétrico aí esse campo pronto esse campo elétrico vai ter uma diferença de potencial vai ter uma queda de potencial que é dada por isso então já por isso que eu estou botando positivo porque o V já é a queda de potencial então mas aí esse B é gerado pela corrente ele é o B varia porque a corrente varia então usando a regra da cadeia fica que o V é a derivada vamos botar aqui suponha aqui a derivada total do tempo porque aqui o solenoide está fixo nada está mudando lá no circuito então o o V vai ser derivada de FI de B do fluxo com relação a corrente vezes a derivada da corrente com relação ao tempo certo? porque o fluxo do B aqui está variando porque a corrente está variando então isso daqui que se chama de L D e DT então o potencial isso daqui a gente chama de indutor é o indutor né quando você tem isso e aqui o L é a indutância então a indutância é L então aqui é um indutor então o potencial a diferença de potencial vai ser L né que é o valor da indutância vezes a variação da corrente então isso daqui que é a indutância eu ia falar uma coisa difícil quando eu lembro eu falo ah sim você sempre tem uma indutância no circuito porque por exemplo se você tem uma bateria tem uma pilha aqui elétrica aí você vai ligar se você liga é uma coisa bem simples eu pego um fio aqui liga os dois extremos então aqui quando começa a passar a corrente aqui aparece um campo magnético certo? um campo magnético pra cá acontece que esse campo magnético está variando no tempo porque antes de você fechar o circuito era zero não passava corrente nenhum não tinha campo magnético mas aí quando você ligou então começa a aparecer o campo magnético ele está variando no tempo então faz com que apareça uma força eletromotriz que se opõe né a esse aumento que é a sua posição aqui vem aqui da chamada lei de lentes que você vê em detalhe lá em física 3 então quer dizer mesmo esse daqui tem indutância quando você tem um fio que você pega e enrola todo você está aumentando a indutância do circuito aí tem a indutância do solenoide e você tem um solenoide aqui quer dizer você pega e enrola um bocado de fio aí você supõe que você tem aqui N voltas depois a área aqui N voltas uma área A e o comprimento L aí tem o Mi a permissividade magnética né então o o L desse bicho vai ser Mi Mi zero se for vácuo vezes N sobre L que é a densidade de espiras que tem e N vezes A que é a quantidade de 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 áreas que você tem aqui dentro certo então o N aparece duas vezes então a indutância é o Mi zero N ao quadrado A por L certo então basicamente é isso que se vê em física 3 você vê em 3 folhas de papel aqui resume tudo aí eu vou fazer o seguinte geralmente eu dou isso na primeira aula quer dizer o tempo tá curto porque numa aula os alunos fazem pergunta então demora mais mas agora como eu já tô explicando então vai é vai mais curto então na quarta-feira eu já boto outro vídeo com a continuação a gente faz o resumo de tudo isso e começa a desenvolver a parte de física 4 certo então é isso aí tô encerrando aqui tchau